Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje, gente, é um vídeo muito, 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 muito legal Né? Tô muito empolgada Que vou levar vocês, gente, pra conhecer um pouco mais Sobre a minha rotina de trabalho, né? Onde eu compro meus produtos e tal E também Comprinhas Comprinhas, gente, quero fazer aqui Né? Aqui pra casa Algumas coisas que tão precisando de banheiro, de casa Enfim, quero levar vocês comigo Então, bora comigo nesse vídeo Uh! Tchau 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 Ei! Agora, gente, é uma das partes mais legais Que eu gosto de comprar agora, né Que é o meu temperinho especial Da minha comidinha Gosto muito de comprar, gente Pimenta calabresa, orégano E esse daí que eu tô procurando Que eu amo, não deixo de usar É o açafrão, muito bom E também, gente, mudei a minha alimentação, né Eu tirei o açúcar refinado E tô usando agora Esse açúcar demerara, que é o melhor Cheguei em casa, gente Acabei de chegar morto Até que resolvi um monte de coisa Agora eu só vou ajeitar tudo Organizar tudo E ainda bem que tem comida feita Então eu vou só esquentar e comer Agora eu vou mostrar pra vocês As comprinhas que eu comprei, né Lá na Renodem Que já são produtos pros meus clientes Eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço Como eu fimbalo Pra levar os meus clientes Comprei aqui tudinho Vou mostrar pra vocês o que eu comprei Comprei, gente, esse gel de limpeza Aqui pro rosto É um kit completo Que tem, tem pra pele oleosa Tem pra pele mista Tem pra pele também seca Então eu comprei esse gel E esse hidratante Que é da mesma linha Tá com uma plantinha Esse daqui, gente Não é de ninguém Esse aqui é meu Eu tava precisando muito pra me treinar Que é a minha creatina Maravilhosa Que me ajuda também A me dar energia E também A ganhar massa muscular Muito boa Gente, todos esses produtos Que eu vou deixar aqui Que eu tô mostrando pra vocês Eu vou deixar o link, tá bom Na descrição do vídeo Comprei também, gente A água micelar Pro rosto Muito, muito boa Pra quem faz skin care Isso aqui é maravilhoso É essencial Eu tenho esse daqui Eu uso sempre de manhã E antes de dormir Que eu gosto muito Então esse aqui também Comprei Comprei também, gente Esse queridinho Que é o café verde Pra quem quer emagrecer Essa vitamina também Pro homem É muito boa Tem pra mulher também E comprei, gente Esse queridinho Que eu sempre falo pra vocês Lá no Instagram Eu falo muito dele Mostro também usando em mim Que eu gosto muito de usar Quando eu vou correr Caminhar E treinar também Na academia Enfim, gente Voltando aqui, né Esse gel queridinho Que eu sempre falo pra vocês Lá no Instagram Quem não me segue Segue lá Mostro todas as minhas rotinas De treino, alimentação Tudo Comprinhas e tal Então eu uso muito Muito, muito Esse gel, gente É um gel redutor de medidas Tá Ajuda também na flacidez No combate também Com a longura localizada Principalmente E com estrias também, gente Ajuda muito, né Então eu comprei aqui, ó Três frascos Já pra cliente E também comprei, gente Hidratante de cupuação Não sei se vocês já ouviram Falar sobre ele, né Que ele é o famosinho, gente Muito, muito bom Eu uso ele Então eu comprei também Comprei dois hidratantes E um óleo Também Né Que é o fitzinho, gente Maravilhoso Tem todas as fragrâncias também Não só de cupuação Tá Também comprei, gente Esse aqui é pra mim, tá A nova embalagem Da lupa de silicone Que ajuda muito No ressecamento das mãos Né Pra quem lava roupa Pra quem lava louco direto Né Usa produtos de limpeza Ajuda muito na mão E eu recomendo muito pra vocês Muito bom Esse aqui é de aloe vera Então é super hidratante Comprei também, gente Esse perfume, né Que esse perfume aqui É de uma amiga minha Que ganhou no sorteio Eu sempre faço, gente Sorteios também Né E ela ganhou Esse perfume Que eu vou entregar pra ela Ainda Essa semana Tá Comprei também, gente Esse Sabonete líquido Aqui é de criança Tá Que eu vou pro aniversário Eu vou levar Vou dar esse presentinho Pra ela E também, gente Maquiagem Comprei também A minha famosa Minha famosa Bolo Mato Gente, essa aqui é rímel Muito boa Eu amo Essa aqui é a minha primeira favorita Lá no Instagram Eu sempre falo pra vocês Os dois dicas também Né Sobre máscara de quilos Gosto muito dela Batom Isso aqui é o que? Ah Isso aqui é Lápis de olho Tá E delineador Foi essas comprinhas Que eu fiz, tá, gente Agora eu vou embalar Tudinho na sacolinha Eu comprei até ontem, gente Essas sacolinhas aqui, ó Que eu gosto de colocar Né Então Aí eu já separo tudinho Os kits Né Dos clientes E Coloco Por exemplo, assim Como eu vou levar um agora Né Uma cliente minha Só pediu Essas maquiagens Então eu já coloco aqui dentro Ó Aí eu faço uma notinha Com o nome da pessoa A data de entrega A data de vencimento E prontinho Agora eu vou embalar aqui E vocês vão ficar me acompanhando aí Pronto, meus amores Terminei aqui De fazer Né As minhas É Embalar, né Todos os produtos Esses produtos aqui, gente Eu vou entregar lá no bairro onde eu morava Porque lá onde eu morava, gente Eu tenho muitos clientes lá Né Então Esse aqui eu vou levar só depois Que quando eu for lá E esses três, gente Esses três aqui Eu vou fazer entrega agora Aqui onde eu tô morando Né Aqui eu não tenho muitos clientes Tô construindo a minha cartela de clientes agora Né Então esses três daqui já vão pra Pra hoje Né Agora E esse daqui só quando eu for lá Agora já são exatamente Quatro horas da tarde Né Agora tarde Eu e o André A gente vai lá na Avon Né Que já falei pra vocês Que a primeira vez que eu fui lá Eu já saí já comprando um Uma base Né Pra mim Já fui logo comprando Ao invés de só olhar, conhecer Né Fui logo comprando Né A gente vai comprar algumas coisas de banheiro Né Que tá precisando aqui pra casa E eu vou mostrar claro tudo pra vocês Então bora com isso Mas já cuida desse carro Cuida mais que eu Cuida mais que eu né Cuida mais Cuida mais deles do que de mim Chegamos aqui gente E a gente na Avon E a gente já começa a ver o que Logo as coisas de casa Porque eu já tô fascinada Pra comprar as coisas de casa Então gente É muita louça A gente fica maravilhada Aqui Sério Olha isso Quero já Pra minha casa Nova Se eu tiver Essa coleção aqui De tata Olha isso E olha o preço Olha este preço Gente Tem várias cores Essa azul aqui É a minha preferida Olha Olha esta Da amarela Porque eu não me importo 15 reais Meu amor Aí gente Já tem esses modelos Aqui Que tá 20 reais Tá De 30 Tá por 20 reais Essa aqui De champanhe Muito Maravilhoso Gente Aí já tem Essas daqui Tá 10 reais 10 reais Essa daqui Olha essas grandes Né Elas já são bem maiores Tá 40 Bem grandona Essa aqui também 25 Gente Agora Essas daqui Pela misericórdia Tá muito linda Essa suqueira De vidro Essa aqui É preta Essa aqui Já é uma Dourado E o preço dela Gente 180 Aí já tem Essa parte aqui Para tudo Por esses pratos Olha Isso Lindo 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 Olha quanto tá Essa aqui É a xícara Com pires Tá 25 reais Essa xícara Aqui com esse pires O prato Tá 25 O prato Tá E tem todas As estampas dele Olha que lindo Olha esse Lindo 20 reais 20 reais Isso aqui Olha Tá lindo Também Lindo Maravilhoso Quase A mesa Posta Olha esse azul Cara Gente Eu tô falando pra vocês Que eu vou Vou ficar doida Aqui dentro Sério Tem tanta coisa Olha tá 20 reais Esse daqui Olha que lindo Que tá Isso aqui Olha esse verde Tchau 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 Tchau, tchau. Olha esse preto, gente. Preto com branco. Olha que lindo. Nossa, apaixonei, né? Esse tá R$15,00 o prato, né? E o jogo com a xícara com pires tá R$20,00. Achei maravilhoso. E o jogo com a xícara com a xícara com a xícara. E o jogo com a xícara com a xícara. E o jogo com a xícara com a xícara. Amor, olha aqui. É esse aqui, ó. Esse aqui é de pia, meu amor. É, de pia. É, de pia. Olha, tem esse aqui, ó. É, tá bonito? Corta a escova. Olha pra colocar a vassourinha. Esse aqui tá mais carinho um pouco. Mas é bonito, olha. Olha. Ó, o preto. Pega, tá só peço. Olha esse daí. Tá mais... Esse aqui, ó. Ele é um pouco mais caro. Ele é... 5 reais a mais. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. A gente vai pegar a cesta agora que a gente esqueceu A gente veio fazer as compras e não pega as cestas Mas olha como funciona Como é que funciona A regulagem Muito bem A regulagem 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 Segundo, terceiro item que eu comprei foi essas duas toalhinhas, gente, de rosto, tá? Toalhinha de rosto. Achei ela bem em conta, super em conta. Foi dez contos, gente. Dez contos mesmo. Cada uma, tá? Ó, comprei essa aqui, essa vermelha e essa daqui também, tá? Essa daqui, essa marronzinha. Linda, muito bonita. E o último item, né, que eu comprei, que o André comprou porque ele tava precisando que eu tomei dele, foi isso aqui, gente. Comprou, gente, o travesseirinho dele. E eu achei super barato, como eu falei pra vocês. Lá na Havan tem todos os tipos de preços, né? Todos os tipos de material também. Esse daqui, esse travesseiro, gente, foi vinte e cinco reais. Eu achei super macio, muito, muito, muito bom mesmo. Tem, tinha lá, gente, é... Cravesseiro de quarenta, cinquenta, tem de vários preços. Tem pra todos os bolsos. Então, eu amei, né? Comprei esse daqui de vinte e cinco reais. E foram essas minhas comprinhas, gente. Espero que vocês tenham gostado muito de passar esse dia comigo, né? De comprinhas, de trabalho também, minha rotina de trabalho, né? E é isso. Espero que vocês tenham gostado muito. Dê muito like nesse vídeo pra mim, pra me saber que vocês estão gostando de vlog aqui no canal, tá? Me segue lá no Instagram, que lá eu posto tudo pra vocês. Meu dia a dia, minha alimentação, as comprinhas que faço, que eu às vezes nem posto aqui, nem filmo aqui pra vocês. Não trago aqui pro YouTube, né? Mas eu divulgo lá no Instagram. Então me segue lá pra vocês não perderem nada, tá bom? E é isso. Ativa o sininho também e compartilha esse vídeo com os amigos, gente. Pra gente bater a nossa meta de mil inscritos aqui no canal, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!